Fala aí meus amigos investidores de Singularity DAO, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Pra mim tudo na paz aqui, não sei com vocês, SDAO voltou a subir, tá 43 centavos lá na Gate.io Tá fazendo pivôzinhos de alta pessoal, armadilha ou alta, ou reversão de alta? Eu falei com vocês no meu último vídeo que isso poderia acontecer, mesmo que esse volume aqui apocalíptico de 520 mil dólares, tá? A gente tá falando da criptomoeda com 38 milhões de market cap com volume de 500 mil dólares, de 520 mil dólares. É um volume assustador pro investidor, mas vamos que vamos. Ela era ranking 400 e pouco, agora saltou pro 721, tá? A alta histórica 6 dólares e 62. Com esse supply e esse market cap, ela tem espaço pra chegar a mais de 10 dólares, tá? Pode chegar até muito mais do que 10 dólares. Só que vai precisar de volume comprador. Sem volume não tem dinheiro, pessoal. O volume, ele demonstra o dinheiro que o mercado tá imprimindo de força naquela criptomoeda. Aqui são apenas 520 mil, não chega nem na casa do milhão. E a gente tá falando na casa de 38 milhões de dólares. Então, muito cuidado. Hoje tá subindo 1.14. A gente vai olhar tudo isso até seu topo histórico 1.442% de alta. Temos aí uma criptomoeda no semanal com cara de reversão e forte reversão. Tem algumas criptomoedas que chegaram no seu suporte mais forte. E aí elas não têm muito o que fazer a não ser reverter pra alta. A SDAO é uma delas. Pra você que assistiu o meu último vídeo da SDAO, eu falei que este suporte aqui era o suporte mais importante que a SDAO tinha. E que ela poderia reverter na alta. Aqui a gente tem um X de questão. Isso vai ser um pullback em retrações de Fibonacci. E o preço vai vir buscar aqui os 50%, que é a média de 20, 61.8% de Fibonacci nessas regiões. Ou o preço vai buscar aqui apenas essas médias aqui e vai voltar a cair. Só que tem um X. Um porém, o preço acima dos 70 centavos, ele tende a vir buscar essa região de 1,14 dólar. E aí é a região que eu marquei de consolidação pra vocês. É uma região muito importante. A SDAO está dentro de um caixote e isso é bem nítido. Aqui nessa região, ela briga com esse mesmo preço aqui. Uma média desse 1,14 dólar desde 2022. Essa região aqui, ela é trabalhada. Então, ela está há dois anos aí nessa região. É interessante aqui agora, nesse ciclo de alta decisão, ela exploda essa máxima. E vem a trabalhar acima da região de 1,95. Então, 1,95 vai ser outro marco que ela vai ter que bater. Mas, por enquanto, ela tem que romper essa região do 1,13. A região mais importante é o 1,13 e 1,14. Quando você olha para o gráfico diário, não esqueça de deixar meu like e tornar-se inscrito do canal. Nós estamos fazendo pequenos fractais de reversão. Isso não acontecia há muito tempo. Desde esse topo aqui, a gente não tinha um topo e fundo ascendente. A gente só tinha descendente. Mostrando aqui para vocês, ao longo do tempo, a gente só tinha topos e fundos descendentes. Todos que miravam para baixo, tá pessoal? E aqui até pequenos topinhos e fundinhos descendentes. Agora, a gente tem um topo e um fundo ascendente depois de muito tempo. Pode ser que você, que é o cara mais esperto, olhou para essa região. Opa, um topo ascendente, um fundo ascendente. Eu vou comprar aqui nessa região e vou largar. Pode ser que você tenha comprado o melhor ponto possível da SDAO. E ela não vai voltar para testar esses 30 centavos. Eu quase cravei esses 30 centavos, tá? A mínima aí foi de 32,98. Então, eu quase cravei. Vamos ver agora se eu consigo puxar ela aqui para os 60 centavos. E quem sabe para um dólar e 14 para a grande briga da saída da consolidação dela. A gente está começando, o que me parece, o início de uma reversão de alta mais forte. Eu sou o Romário Criptomoeda. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês e até a próxima e fui.